olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer é um bojo tá e o material que eu vou estar utilizando não é apropriado para fazer o bojo tá eu vou usar esse daqui mas não é apropriado porque ele é 100% acrílico tá então vocês podem estar utilizando uma linha de algodão eu vou usar aqui uma agulha de 3 milímetros ok bom eu vou começar fazendo 28 correntinhas então eu venho aqui no primeiro puxa aqui e vou fazer 28 correntinhas ok então aqui eu fiz 28 correntinhas vou fazer mais uma duas três para virar tá eu ponto 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha eu faço meu ponto alto essa carreira eu vou fazer um ponto alto para cada ponto eu vou fazer o ponto alto até o final dessa carreira então aqui eu vou começar fazendo três correntinha vou virar ouvir aqui no ponto seguinte e faço um ponto alto aqui eu vou contar como um ponto tá então é como se fosse dois pontos altos fechados juntos ok e aqui eu vou continuar fazendo um ponto alto para cada pontinho então aqui ó voltando três pontos para terminar tá eu venho aqui no seguinte faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no último ponto faço um ponto alto faço um ponto alto sem terminar e arremato então todas as vezes que eu vou terminar eu vou fazer assim tá toda e todas as vezes que eu for começar eu vou fazer três correntinhas vou virar tá então olha só aqui virou um ponto só eu vou vir aqui no seguinte e faço um ponto alto então aqui é como se fosse um ponto alto sem terminar e um ponto alto sem terminar e arremato juntos tá então é dois pontos altos fechados juntos ok então aqui conta como um ponto e agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto então quando você chegar aqui você vai contar 1 2 3 e 4 tá mas só que aqui é como eu falei pra vocês é como se fosse dois pontos altos fechados juntos então aqui a mesma coisa que tenha um só tá então aqui ó vou fazer um ponto alto sem terminar bem aqui no seguinte um ponto alto sem terminar tomou uma laçada e aqui no onde tem as correntinha está ouvir aqui onde tem a correntinha no último ponto e faço um ponto alto sem terminar arremato todos ok então pra começar eu vou fazer uma duas três correntinhas viram a mesma coisa então aqui ficou como um ponto só eu venho aqui no seguinte e faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto então isso daqui vai ser uma repetição ok eu vou repetir vou indo tá até ficar mais ou menos um tamanho como esse daqui que já está pronto tá então olha só aqui ficou como um ponto tá aqui tem as três correntinhas e um ponto alto aqui tá então aqui como se fosse um ponto aí eu fiz mais dois pontos altos e aqui eu fiz mais uma diminuição tá então é assim que eu tenho que terminar e corta o fio ok agora a gente vai fazer a volta aqui do bojo tá bom então aqui eu amarrei meu fio bem na primeira correntinha onde comecei o trabalho tá aqui eu vou fazer as três correntinhas tá bom então agora eu vou começar assim vou trabalhar no ponto alto atravessado e no nozinho no ponto alto atravessado e no nozinho ok eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto então aqui eu já fiz duas vezes tá um ponto alto no ponto alto então aqui eu já fiz duas vezes tá um ponto alto no ponto alto atravessado vou fazer mais uma vez aqui ok ficou assim então eu vou aproveitar fazer aqui no nozinho mais um ponto alto pronto agora agora aqui no seguinte vou fazer dois pontos altos no ponto alto atravessado então aqui eu faço um e dois e faço aqui no nozinho aqui no próximo ponto alto atravessado vou fazer dois novamente então aqui no ponto alto atravessado eu faço um e dois tá e aqui no nozinho eu faço um um aqui ok agora que no próximo ponto alto atravessado eu vou fazer dois aqui vou fazer um e no mesmo eu faço mais um e aqui no nozinho eu faço um então aqui tem o último ponto da última carreira né então aqui o ponto alto atravessado vou fazer um e aqui no mesmo eu vou fazer mais um ok então aqui fica assim então eu vou repetir novamente como eu fiz então aqui no ponto alto atravessado tá porque todos os nozinhos eu fiz o ponto alto então aqui no primeiro ponto alto fiz apenas um aqui no segundo ponto alto atravessado fiz um e aqui no terceiro fiz um depois eu comecei a fazer no 2 2 1 1 2 2 ok então tá então eu cheguei aqui nessa parte aqui bem no último ponto dessa carreira eu vou fazer dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar ok vou aproveitar esconder essa esse fio aqui e aqui vou fazer um ponto alto para cada ponto então aqui tem dois pontos aqui ok então cheguei aqui no outro cantinho eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá então aqui é como se fosse um ponto então vem aqui na correntinha e vou fazer aqui ó dois pontos altos nesse mesmo lugar agora tudo que eu fiz aqui eu vou fazer aqui ao contrário então vai ficar assim tá vendo então agora eu vou fazer durante oito carreiras contando com essa tá então aqui é uma eu vou fazer mais sete carreiras de um ponto alto para cada ponto só seguir fazendo assim tá então aqui eu começo com as três correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto durante oito carreiras ok